no clipe, né, de vários de vários países e ele falou, pô, eu me identifiquei tanto com essa música sabe, essa mensagem de Sem Fronteiras entendeu, quase uma coisa utópica meio Imagine John Lennon, mas é mas é uma coisa e isso eu falei, pô, valeu, entendeu, a mensagem eu consegui passar essa história, isso é só um exemplo de alguma letra, entendeu e isso é, eu acho que é o grande payoff, né, o grande pagamento de tudo isso daí, que vale a pena mesmo e não é fácil, cara, você tá em 34 anos, sabe você vai, volta e eu me larguei em muitas coisas no sentido de em termos de carreira mesmo, quando eu fui embora aqui do Brasil eu tinha acabado de fazer uma minissérie na Globo, onde foi lançada todas as atrizes, né, Luana Piovani esqueci o nome das minas, mas é uma mina famosa bonita, gente boa, tudo bem e aí e aí eu fui convidado pra fazer papel principal da Globo tinha mais um disco com a IMI Odeon larguei tudo pra ser Mr. Joe Pizza lá em Nova York, né o que é Joe Pizza? Joe Pizza é entregar pizza ah, entendi só que eu não fazia esse tipo de trabalho eu fazia outros trabalhos lá não cheguei a fazer trabalho sexual poderia facilmente ia ser bem pago e tudo mas era tudo pelo amor à música e por querer também ter liberdade entendeu? importante se tu ficar na Globo eu acho que tu não ia conseguir ser o Supla eu acho que não e eu conseguia foi uma grande lição pra mim assim, de acho que não ser uma pessoa famosa porque quando você é uma pessoa famosa você tá num parque por exemplo no Parque Ibirapuera ah, o Supla lá ou sei lá ou qualquer outra pessoa famosa a pessoa já chega já tem uma ideia sobre você e tal quando você, ninguém te conhece é muito gostoso é ser ignorado, né é e é fantástico assim tipo sei lá a própria música daquela Green Hair Japa Girl quando eu fui falar com a menina que era a Green Hair não, é Green Hair o nome da música o nome da música aqui no Brasil no CD do Charada Brasileiro que tu botou um Japa Girl ali o nome da música eu pus em entre parentes o nome da música ele sabe mesmo porque na verdade a música essa música ela foi feita pra pra uma menina que eu amava um amor meio platônico ela chamava Mônica o pai dela era bombeiro aposentado do Bronx mas e a Sarah? e a mãe porturiquenha e a Noelle Sarah e Noelle essas eram duas é two tickets straight to hell dois tickets pro inferno sei já com elas então mas eu vou te contar a história então a música foi feita inicialmente pra essa menina que era um amor platônico quando eu vi ela falei nossa tinha um cabelo liso preto até a bunda e um pouquinho de verde no cabelo de Irish né irlandês eu falei nossa e uma boca assim meu vermelha muito bonita e eu fui falar com ela e o que conta na história da música se você acompanhar o que aconteceu mesmo né depois se beijou lá como se fosse beijando sushi na coisa mas de qualquer forma aí eu mostrei a música pra um amigo meu ele falou mas essa música tá muito mela cueca um pouco aí eu falei então vamos falar de todas as minas que começam a vir aqui no apartamento meu roommate falou né e a gente dividia apartamento aí eu falei beleza aí foi entrando todas as meninas aí a Japa Girl que era uma amiga minha do Brasil que já morava que morava que eu conhecia do Brasil depois foi pros Estados Unidos né e aí eu e eu me lembro quando eu tava gravando a música Japa Girl tinha um senhor chamado não tava gravando a música Green Hair Green Hair perdão foi chato e aí ela tava gravando a gente tava gravando a música eu gravei num num salão meio um banheiro assim na casa de um amigo meu eram os maiores traficantes ali de Nova York e tal não vou nem falar o nome dele eu tinha tinha arma era cabulosa não posso falar o nome dele que eu não sei mas ele ele me adorava cara ele tinha o maior sistema de som microfone alemão animal e eu gravei tipo num banheiro e o som da voz você vê da gravação original não da gravação do Charada do Cycle 69 é uma gravação forte a voz ali e tinha um cara que chamava Albert que ele tinha uns 90 anos que não parava de fumar maconha e falava essa combinação ele falava inglês essa combinação é fantastic de uma menina que é mistura do Brasil com o Japão e aí eu falei pô isso ficou na cabeça assim também entendeu até com um gringo que é interessante é muito interessante que é universal exatamente aí eu coloquei todas as meninas na música aí o clipe é isso aí mesmo quem vê o clipe é pega um banho pra mim muito obrigado obrigado obrigado